O Partido Verde do Canadá elegeu uma astrofísica não-binária como nova líder interina. Amita Kutner, especialista em buracos negros, foi nomeada na quarta-feira, dia 24 de novembro, pelo Conselho Federal do Green Party. Vai dirigir o partido até que um novo líder seja eleito no próximo ano. Kutner, de 30 anos, é a política mais jovem, bem como a primeira pessoa transgénero e originária do leste asiático, a liderar um partido federal. A política é conhecida por defender esforços para fazer face às alterações climáticas. A sua mãe morreu e o seu pai ficou gravemente ferido num deslizamento de terra em 2005. A líder interina permanece no cargo durante um período máximo de seis meses. Depois disso, é eleito um novo dirigente em tempo integral. Amita Kutner assume a liderança do Partido Verde na sequência da demissão de Anami Paul. Paul descreveu o período em que foi líder do Green Party como o pior da sua vida.